E aí galera, estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês sobre mirante, estamos indo agora no mirante aqui entre Baipendi e Caxambu, que é indo para Cruz Ilha, em direção a Cruz Ilha, depois do trevo de Caxambu, você vai direto, e antes de chegar a próxima entrada de Baipendi, então galera, vou mostrar um lugar para vocês aqui, vou mostrar aqui no mapa, na edição do vídeo, vou mostrar aqui a rota. Estamos aqui na beira da estrada, vamos passar por uma laminha aqui básica. Aqui tem uma porteira, mais uma dica do João Paulo, está com a gente aqui. Ele falou que o poço aqui é bem bonito, o local não tem nome, mas aqui tem uns eucaliptos, plantação de eucalipto aqui. Vamos deixar uma van ali na beira da estrada, para não subir nessa lama que tem ali no início, para não atolar. A gente vai subir aqui a pé, tem uma porteirinha aqui, olha. Essa é aquela porteira que fecha automaticamente e trava na travinha. E aí galera, bem legal aqui, olha só isso aqui. Uma planície, um lugar plano aqui, olha. E aqui tem um pôr do sol, com certeza o pôr do sol aqui é muito bonito, olha aqui que legal. Vou dar uma mostrada aqui, dar uma focada e escolher um pouquinho esse vídeo. Olha aqui galera, a estrada fica ali, olha. Um lugar muito bonito cara, olha aqui que legal. O sol está bem torrente, o céu está lindo, olha isso, o céu está a coisa mais linda. Nossa mãe. Aqui olha, tem um lugar bem grande. Dá para soltar pipa, dá para vir aqui fazer várias coisas aqui. Voar com drone, prender a voar de drone aqui deve ser perfeito. E aqui do lado que tem cidade de Baipendi. Tem uma mata bem fechada aqui. Cidade de Baipendi. E ali em cima lá é o tocador do bolo, olha. O outro ângulo da cidade de Baipendi. E aí pessoal, que bonito esses eucaliptos aqui. É muito legal aqui a água, quem quiser aprender a andar de drone, andar de drone foi boa, né? Voar com drone. Quem quiser ter uma visão panorâmica da cidade aqui, eu vou vir aqui qualquer dia à noite para conseguir tirar uma foto maneira de Baipendi. que creio eu que ninguém nunca deve ter tirado uma foto dessa aqui na região. Foto dessa e ângulo da cidade inteira, noturna. E aqui tem uma rua subindo lá para a parte mais alta do morro. Deixa eu dar uma puxada ali, parece que tem uma placa solar. O que é aquilo lá em cima? É uma placa solar mesmo, olha. A iluminação foi alguma coisa. Câmera? Não. É, são antenas. Tem uma placa ali que tinha escrito ali. Ah, não dá para ver, estou tremendo muito, está quase acabando a bateria. Aí pessoal, a van está ali embaixo. Olha só a distância daqui para ali, a porteira. A gente vem andando aqui, olha, é logo aqui, olha. Olha que legal. Tá vendo a van lá embaixo, não é longe. Cerca de três minutos andando, já está aqui em cima. Um lugarzinho bom para aprender e voar com o drone. E... E também para tirar foto do porro do sol aqui, é bem legal. Pena que agora o sol está bem alto, eu não vou tirar foto do porro do sol nem tão cedo aqui. Para soltar uma pipa é legal aqui. É, para soltar pipa aqui é bom também. E é isso aí pessoal, já vou encerrar esse vídeo aqui. Esse vídeo foi mesmo para mostrar essa área aqui entre Caxambuí e Baipendi, que é um lugar bem legal. Dica aí do... Dica do João Paulo. Dica do João Paulo. Dica do João Paulo. E é isso aí pessoal. Estou encerrando. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Tchau.